Fala galera, eu sou o Koja e vou dar minhas primeiras impressões da expansão depois de 10 horas jogando direto, quase 11 horas, aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Deixa eu até tirar o fone. São 6 horas e 57 minutos da manhã da terça-feira. Eu fiz a live de 12 horas, como havia prometido com o pessoal, virei toda noite. São 12 horas e 58 minutos de live stream que eu estou fazendo. E eu estou gravando esse vídeo porque provavelmente eu não sei se eu vou conseguir fazer live, o que vai acontecer hoje no meu dia. Então eu quero deixar esse vídeo gravar de primeiras impressões, tá? Eu já estou level 60, foram mais ou menos 10 horas de leveling, 9 horas e pouquinho de leveling. Eu tive só um problema em uma quest de Ardena, uma quest que um NPC fala algumas frases e pede para você fazer uns emotes, um barra... Obrigado, um barra salute, esse tipo de coisa. Eu me confundi um pouco, não consegui fazer, acabei skipando a quest. E essa é só a única pontuação ruim que eu tenho para falar. Talvez você esteja se perguntando aí, pô Koja, por que você está falando baixo? Estou falando baixo porque são 7 horas da manhã. Minha esposa está dormindo, ela está aqui no quarto, né, dormindo. Então eu vou falar baixo, não é porque eu estou triste e chateado, só estou cansado mesmo. Minhas primeiras impressões da expansão? Está divertido o leveling, uma história coerente, uma história divertida. A Blizzard conseguiu esconder algumas coisas do beta, que se você jogou o beta e depois você joga o live, você vê diferenças em quests. Você não precisa fazer todas as áreas, que nem o pessoal está limpando as quests para fazer. Se você fizer as quests principais, é importante. Eu utilizei o Azeroth Autopilot, até por isso que está com essa seta aqui, onde ele me indicou os melhores caminhos e é rápido fazer. Você tem uma série de opções no Azeroth Autopilot para você configurar e ver como é que você quer. Eu troquei quase todo o meu equipamento agora nos últimos dois mapas, uma parte em Ardena e agora em Revendreth. Eu estou com 137 de item level, eu estava com 127. Cara, e eu acho que assim, a expansão promete ser muito boa. Se ela continuar nessa linha de gameplay, se ela continuar nessa linha da história, se ela continuar com isso que ela está oferecendo agora para nós, eu acho que vai ser muito divertida, vai ser muito legal. Eu pretendo fazer live stream ainda hoje, na terça-feira, a partir das 18 horas lá na Twitch.tv e pretendo upar o Horda, pretendo fazer as quests na Horda e mais tranquilamente, né? Não tão ruchado como eu fiz na Aliança, até porque eu vou ter uma diferença nesse final de semana que eu não vou conseguir fazer live, porque eu vou estar num evento, é aniversário de mamãe. Então, eu vou precisar estar no aniversário de mamãe. Mas, o que eu posso falar é que se você estava com medo, ou se você estava esperando algum parecer para comprar a expansão, você tem duas opções. A primeira, ou você realmente compra a expansão e já começa a jogar, porque está legal de jogar, ou você espera mais uns 21 dias. E aí, a gente tem uma outra posição. Essas são as primeiras impressões de um final de leveling, aquele gostinho de quero mais, gostinho de novidade, tudo é novidade agora, né? A gente tem que lembrar disso. Tem muitas coisas para fazer essa semana, então, como eu disse, eu peguei o level 60, que está aqui, agora começa a equipar. Então, fazer as coisas, sistema de renome. Eu ainda não acabei as quests dos capítulos de Revendret, então, eu preciso terminar Revendret, fazer 7 de 7, para eu poder voltar para Oribus e escolher o meu Covenant. Em especial, este Hunter, ele vai ser Quiriano, e o Hunter da Horda vai ser Ardena. Mas, Coja, você não está seguindo meta? Eu estou seguindo meta no Hunter da Horda, no Hunter da Aliança, e eu ainda acho que os Quirianos, mais para frente, mais para a metade, para o final da expansão, os Quirianos talvez se tornem o melhor pacto para o Hunter. Eu já estou pegando alguns Transmogs, como vocês podem ver, esse Transmog aqui é totalmente daqui de Revendret, praticamente, deixou ir para a luz para vocês poderem ver. Ah, mas Coja, você está na tela de live e não vou conseguir ver. Gente, peço desculpas, eu acho que é interessante até mostrar isso, para vocês verem que realmente foi um leveling interessante, não foi tedioso, foi divertido, foi legal. Gente, eu não tenho muito mais o que falar, não. Esse vídeo é para ser um vídeo curto mesmo. Eu devo trazer mais informações para vocês ao longo da semana, e é para que não falte vídeo para vocês também, esse vídeo aqui, porque eu não sei se eu vou gravar. Então, nem vou me despedir pedindo para você curtir, compartilhar, esse tipo de coisa, você já sabe como é que é. Obrigado a todo mundo que esteve na live, obrigado a todos os envolvidos com essa live de 12 horas. Eu vou ficando por aqui, um beijo, e até o próximo vídeo.